Alô galera de Arambaré, turma do Rio Grande do Sul, aqui é Michel Teló, estou aqui para convidar todos vocês dia 25 de fevereiro, vai ter um super show no carnaval no estádio Zeca Lemos, estou esperando vocês lá, um beijão, valeu turma! Música Estamos aqui no nosso projeto Soja 6000, esse é um projeto que o IRGA tem para trabalhar com soja e aqui em TAPS temos uma parceria com o senhor Arnaldo Eckert e o grupo Eckert em geral, Arnaldo e Delmar Então essa Soja 6000 é um projeto do IRGA que visa a escolha de cultivares, a manutenção da fertilidade do solo, para que possamos chegar a um patamar de 100 sacas de soja por hectare Esse é um projeto bastante novo, bastante inovador, que visa chegar a 100 sacas de soja em várzea, mostrando ao produtor e ao todo o produtor rural que tem como a gente chegar a um patamar mais elevado de produtividade em soja em solos que se cultiva com arroz irrigado Então essa soja é uma parceria já do segundo ano com o grupo Eckert, que vem fazendo esse trabalho conosco Esse ano a soja, o ano passado a gente colheu 87 sacas por hectare seco nessa mesma área E esse ano foi feito de novo esse mesmo projeto aqui, para que nós possamos tentar chegar nesse patamar de 100 sacos por hectare Esse ano as áreas estão sendo inscritas pelo SESB, que vai ter um concurso de produtividade E quando estimarmos acima de perto, próximo a 100 sacos, eles vêm fazer todos os protocolos e os testes para que sejam vistos com maior cautela e maior exatidão os dados dessas áreas de soja, dos protocolos do SOJA 6000 Também aqui o manejo que foi adotado, principalmente fertilidade de solo, escolha de cultivar, plantabilidade A gente foca numa plantabilidade de soja com uma velocidade abaixo de 5 km por hora Então isso foi feito aqui nessa área E se vê que a área está muito boa, muito promissora Esperamos chegar nos 100 sacos esse ano Vamos torcer para que o clima nos favoreça e nos ajude Nesse momento a soja encontra-se em estágio de enchimento de grãos, como você pode ver Ela está com uma formação de vagens E cujo ciclo dela ser indeterminado também possibilita que essa vagem Ela também vai enchendo vagem e vai emitindo novas flores para que tenhamos novas vagens E como podem ver, temos um plantel muito bom nesse projeto Que está sendo aqui e esperamos colher 100 sacos por hectare Música Música